Você nunca perde quando estende a mão. Aliás, você vence o individualismo quando age em amor. O amor é muito mais do que um sentimento. Muito mais do que um sentimento. Isto quer dizer que não é preciso sentir para amar. Não é. É melhor que você sinta porque ama, do que ter que sentir para amar. Amar, na verdade, é uma decisão. Amar é uma decisão. E quando a gente lê a Bíblia, aprendemos que amar é uma questão de princípio. Então está mais relacionada a obediência do que a qualquer outra coisa. É um princípio. Nós recebemos a instrução, a recomendação, o tempo todo nas escrituras que devemos amar. Martin Luther King disse, o ódio paralisa a vida, o amor a libera. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O amor, o amor precisa ser a base de tudo na nossa vida e na nossa história. Nós aprendemos que o amor deve ser parte da nossa vida diária. Quer dizer, em cada decisão, em cada passo que a gente dá, em cada atitude, a gente precisa expressar o amor. A base da nossa história, a base da nossa história, o amor. Por que é, pastor, que eu devo expressar o amor? Porque você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor. Se você é alvo do amor de Deus, você deve também expressar o amor de Deus. Diga amém. Ora, a salvação e o perdão que nós recebemos de Deus, só recebemos porque Deus nos amou. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz, porque ele não enviou o seu filho ao mundo, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nada é maior do que o amor de Deus, diga amém. Agora, considere algo. O tempo que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando muitas barreiras, em relação ao amor. Barreiras, resistência. O mundo está perdido procurando resposta. E aí, se pensa mais em si, do que nos outros. O amor de muitos, literalmente está esfriando. A gente vai ler, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo, aos irmãos de Corinto, capítulo 13, versículo 8. A primeira parte. O amor jamais acaba. Ou, o amor jamais falha. Nunca falhará. Ora. O amor jamais acaba. Mas quando a gente olha para Mateus, capítulo 24, versículo 12. Nós temos uma outra compreensão a respeito disto. Olha só. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor não acaba, mas esfria. E esfria por causa da maldade. Esta é uma dura realidade. Nós precisamos considerar a necessidade de vencermos os inimigos do amor. E eu pontuei quais são esses inimigos e como a gente pode vencê-los. Então, em primeiro lugar, vença o individualismo. Vença o individualismo. Você vai ler, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Em outras versões diz, por partidarismo. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2 e 3. Quando nós falamos que o individualismo é um inimigo do amor a ser vencido. Nós precisamos considerar que individualismo é diferente de individualidade. O individualismo é diferente de individualidade. O que é individualismo? Segundo o doutor Aurélio, é alguma atitude de quem vive exclusivamente para si com pouca ou nenhuma solidariedade com egoísmo. É egocêntrico. Isto é individualismo. O que é individualismo? O que é individualidade? É o conjunto das qualidades individuais. Tem a ver com a qualidade que você possui. Está relacionado às características de uma pessoa. É o conjunto de atributos que distinguem uma pessoa. Isto é individualidade. Então, escute, não há problema em você, por sua individualidade, buscar um crescimento pessoal. Isto é bom. É saudável. Não tem erro nisso. Está tudo certo. O problema é quando você age com individualismo. É como religião e religião. É como religião e religiosidade. A religião é o quê? É religar. Religar o homem a Deus. É o religare. O que é religiosidade? É ter um hábito religioso sem ter a religião de verdade. Então, pensar no seu próprio crescimento. Ter uma clareza nas decisões que você precisa tomar para crescer na vida. É uma bênção. Agora, andar no individualismo, pode ser um fracasso. Pode fazer mal. Porque você abre mão de ser solidário. Você abre mão de alcançar a vida de alguém e poder operar como um abençoador. Você só pensa em si mesmo. Eu quero lembrar você de uma história bíblica. Jesus está ensinando. Está terminando de ensinar. E havia diante dele uma numerosa multidão. Cinco mil homens. Mais mulheres e crianças. Os discípulos se dirigem a Jesus e dizem assim. Mestre, a hora já passou. É melhor despedir a multidão. Eles queriam se livrar de um problema. É melhor despedir a multidão para que cada um vá. Compre comida para si. E está tudo certo. Não vamos trazer uma responsabilidade que não nos é necessária. E aí? Jesus diz, não. Não vamos fazer isso. O que tem aí? E aí, um dos discípulos diz. Olha Senhor. Tem um menino. Que trouxe com ele. Cinco pães. E dois peixes. Mas o que é isso? Para uma numerosa multidão. O que é isso? Nós sabemos da história. Jesus pega os pães, os peixes. Eram poucos para uma numerosa multidão. Jesus levanta. Dá graças. Começa a repartir. Entregar nas mãos dos discípulos. E os discípulos nas mãos de cada pessoa que estava sentada ali. E aí? Não acaba a multiplicação. E sobram ainda doze cestos cheios. Que coisa incrível. Que milagre extraordinário. Nós. Louvamos a Deus. Porque Deus tem poder de do nada. Do nada fazer muito. Fazer grandes coisas. Isso quer dizer. Não importa como está a sua vida hoje. Não importa como você chegou aqui. Isso significa que. Da condição atual que você está vivendo. Hoje Deus pode pôr a mão dele na sua vida. E fazer você prosperar como nunca prosperou. Diga amém. Mas só que tem uma coisa aqui. E o menino? Se o menino pegasse aqueles pães e peixes e dissesse. Minha mãe deu para mim. É meu. Não divido com ninguém. Se ele fosse individualista. Meu Deus. Que tragédia. Se ele dissesse. É só meu. Que tragédia. Tem gente assim. Tem gente. Que está perdendo a oportunidade. De viver grandes milagres. Está deixando de ter a oportunidade. De viver grandes coisas. Justamente porque. É meu. Meu, 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 meu. Não divido com ninguém. Peça para a sua mãe. Lembra das crianças antigamente? Tipo o Júnior Batista. Rubinho com house. Rubinho, me dá um house. Não dou. Minha mãe que me deu. Tu vai ver um dia. Eu vou ter um milhão de reais. Eu vou comprar um milhão de house. Não vou te dar nenhum. Tipo assim, sabe? Coisa de criança. Tem gente que está faltando maturidade. Escute. Você nunca perde quando estende a mão. Aliás, você vence o individualismo. Quando age em amor. Quando age em amor. Quando age em amor. Quando você estende a mão. Escute. Quando você estende a mão. Você está proporcionando um terreno fértil. Para Deus trazer multiplicação. Aquele milagre só aconteceu. Porque aquele menino. Não foi individualista. Segundo. Você precisa vencer. Vença a falta de aceitação. O que pastor? A falta de aceitação. Tem que vencer a falta de aceitação. Para realmente amar. Diga amém. Romanos capítulo 15. Versículo 7 diz. Portanto. Aceitem-se. Uns aos outros. Da mesma forma como Cristo os aceitou. Afim de que vocês glorifiquem. A Deus. Ora. Um dos piores sentimentos que existem. É o da rejeição. Você chegar num lugar e se sentir rejeitado. Eu já vivi isto. Já vivi. Me lembro que um dia eu fui. Era um evento. E eu até fui convidado pelo líder do evento. Fui. Era um evento. Só que. Outros pastores não me queriam no evento. Não me queriam. A igreja era nova aqui e tal. E eu fui. E aí tinha uma sala VIP. Onde os pastores. Hã? Podiam sentar. Participar. E eu fui. E aí me barraram na porta. Não. Vai embora daqui. Não tem lugar para você. A igreja estava começando. Para muita gente era uma aposta. Para mim não. Para mim era um plano. Eu sabia o que Deus ia fazer. Mas para muita gente era uma aposta. E eu fui rechaçado. Rejeitado. Eu podia ter ficado com raiva. Com ira. Ter criado amargura no meu coração. E isso até que mais ou menos aconteceu. Mas eu corri para os braços de Deus. Sabe por quê? Porque os homens podem te rejeitar. Agora Deus jamais te rejeitará. Ele mesmo disse. O que vira a mim. De maneira nenhuma o lançarei fora. É o pior dos sentimentos. Você fica com um nó da garganta. É triste. É difícil. Você não consegue comer. Fica aquele nó aqui. Agora. Se um dos piores sentimentos. Para ser vivido. É ser rejeitado. Um dos melhores. É ser bem acolhido. Não tem coisa melhor. Se chegar na casa do pastor Rocha. E tem aquele banquete na frente. Aleluia. Eu creio. Deus está falando. Aleluia. Não tem coisa melhor. Se chega na Chico Toicinho. Meu irmão. Glória a Deus. Chico Toicinho. Depois do culto. Eu vejo uns três aqui. Para pagar. Aleluia. Rapaz. Mas você chega. Você é bem recebido. Todo mundo é elegante. Você vai em um lugar. Você vai. Você encontra um amigo. Ele está com a família. Aí ele te apresenta. Todo feliz. Não tem sentimento melhor. Do que ser bem acolhido. É uma coisa boa. Enquanto rejeição ao pior. Acolhimento. É a melhor coisa do mundo. Olha. Deixa eu falar uma coisa para você. Se sinta bem acolhido aqui. É a sua casa. É a sua família. É o seu lugar. Porque quando você é bem acolhido. Você se sente bem. Você se sente feliz.